Voltamos para a Universidade de Pernambuco É uma universidade que não se classifica Universidade Federal, não sei Só sei que é a Universidade de Pernambuco Acho que deve ser uma universidade estadual De Pernambuco Que fica em Salgueiro, Caruaru Palmares Recife, não sei onde se identifica Recife Não sei onde fica Recife Petrolina Petrolina Não sei onde fica Garanjus Não sei É um estado incerevante Administração de empresas É isso mesmo Se você entende esse estado aqui Pernambuco, eu não entendo Não sei Fique aí Com vocês aí Descrevam como é que se custa Administração de empresa É pensar que a administração é uma coisa E a administração de empresa é outra Não sei que tipo de graduação é essa Que oferece Quantas vagas? 60? Não sei também dizer Então, tchau